Pessoal, o Laerte, que trabalhava no Super Lutas, acabou criando um canal próprio. E como é sempre bom fortalecer a comunidade do MMA aqui no YouTube, peço a vocês que sigam esse canal próprio dele, né? Que é Laerte Viana. Você pode procurar ou no final dessa resenha aqui, eu vou deixar o link no lado, você só clica e cai no canal do cara, vai lhe dar essa força. Beleza? Vamos pra resenha. A verdade é uma só. Rafael dos Anjos estará no Hall da Fama do UFC assim que anunciar o fim da carreira. Feitos não faltam no currículo. Foi o primeiro brasileiro campeão dos leves, logo a categoria mais populosa. Mesmo em grande desvantagem física, chegou a disputar o cinturão interino dos meio-médios com o Kobe Covington. E finalmente detém um dos recordes mais importantes da história do Ultimate. Porque ninguém, repito, ninguém ficou mais tempo dentro do octógono do que ele. São 8 horas, 1 minuto e 49 segundos, trocando porrada ali naquele cercadinho. A longevidade também chama atenção, porque o cara estreou no evento em 2008, há 15 anos. E até a penúltima rodada estava marchando em direção a outro tiroshot no peso leve, quando foi parado por Rafael Fizeev. Só que Rafael foi brutalmente nocauteado, vai completar 39 anos. E pra seguir remando mais um pouco, matou o corte de peso e anunciou o retorno pra divisão até 77 quilos. Onde é mais curto e mais baixo que todo mundo. Numa situação como essa, o que uma empresa empática faz? Entende o momento, bota casamentos compatíveis até que o cara se retire. É a tal da aposentadoria humanizada, termo que eu cunhei. E opções não faltam com 77 quilos. Tem um verdadeiro exército de coroas e enxutos em atividade pro cara se testar. Olha o Matt Brown aí que não me deixa mentir. 42 anos e acabou de quebrar o recorde de nocaute. Por quê? Porque estava lutando contra o Kurt McGee, o cara de 39 anos. Rob Lawler ele já enfrentou e também vai se aposentar nessa próxima rodada. Mas e o pássaro sujo Tim Min, de 39 anos? O próprio Steven Wonderboy Thompson, de 40. Quer mais? Santiago Ponzinibbio, de 36 anos. Rafael já o chamou de boludo. Há uma rivalidade estabelecida. E o argentino vem sofrendo nas últimas rodadas e não é mais ranqueado. Nicolas Daube, que acabou de derrotar o Arley Alves, 38 anos. Assim como o rei do Kung Fu, Muslin Salihove. Tem também o Max Griffin, com 37 anos. E o próprio Daniel Rodrigues, que era ranqueado até pouco, com 36. Todas lutas compatíveis e bacanas. Mas não. O que fizeram? Casaram Rafael dos Anjos com um dos lutadores mais jovens, violentos e agressivos da divisão. O compatriota Vicente Luque. Ainda botou o Durinho numa verdadeira saia justa. Porque ele e os Anjos são conhecidos de infância. Do mesmo bairro de Niterói, chamado Fonseca. E agora o Durinho treina com Vicente Luque. Ah, Renato, mas não é você que diz que o modo dos operantes do UFC é casar coroa em rota de saída com um garotão chegando pra promover quem vai fazer dinheiro pra empresa no futuro? Sim, digo. Mas essa regra se aplica quando o veterano é ranqueado. Assim ele abre passagem pro jovem subir. No caso do Wonderboy, como ele é o sétimo do ranking, não tem muito do que reclamar. Com 40 anos vai ter que matar o Michel Pereira no peito. Mas no caso de RDA e Luque, quem tá defendendo posição aqui é o Luque, que é o décimo do ranking. RDA não é ranqueado com 77 quilos. Então, considerando o histórico de quem enfrentou os melhores de duas gerações com 70 quilos e quando subiu, foi recebido com Rob Lawler, Leon Edwards, Kobe Covington e Camaro Woodsman, e que há muitas opções pro atual momento do cara, fico de verdade com a seguinte dúvida. Esse matchmaker é fã ou hater? Me parece até o professor Girafales defendendo o seu Madruga no festival da vizinhança. Bem, esta representação teatral foi montada e dirigida pelo seu Madruga. Eu sei que tem gente que vai pensar, pô Renato, os caras gostam do Rafael, a prova é que deram pra ele o décimo do ranking. Se vencer, tá de volta a mais uma corrida. O problema é que o casamento não é dos melhores. Sendo oito, quase nove anos mais velho e bem menor, ele vai depender pesadamente do wrestling pra vencer. Olha só o drama. Se não conseguir botar pra baixo de novo e de novo um colega que é faixa preta de jiu-jitsu e finalizou recentemente o Michael Chiesa, um cara que dominou dos anjos no chão, a única alternativa será trocar em pé. E ali, uma vez ali, é embaçado. Não tô dizendo que RDA não tem chance alguma. Ele vai ter a sua chance. Mas mesmo que vença, o nariz tende a virar o símbolo da Nike, vai se alimentar de canudinho por uma semana. É sacanagem. E se formos encarar a realidade dura, nua e crua, se vencer, e aí? Ele vai avançar no ranking em cima de quem? Tchave Katrachmonov, Durinho, Belal Mohamed, o perdedor de Covington versus Leon Edwards? Sei que estão tentando expor o look usando o nome e o currículo do Rafael. Acontece que se o Rafael passar de fase, nem isso vão propor. Vão jogar as buchas mais encardidas na sua direção. Sabe quem? Jack Della Madalena, Ian Gary, jovenzinhos cheios de testosterona querendo uma vaga no top 10. Por isso, acho que esse matchmaker é hater, não é fã. A agenda do brasileiro mais parece um filme de terror. E o que estão fazendo com ele beira o sadismo. Mas também, luta é luta. E no dia 12 de agosto, lá estará ele pra tentar estender mais uma vez o recorde de permanência dentro do octógono. Agora, como acho que o look não será refém da luta agarrada e eles tendem a trocar em pé, dou o favoritismo pro rapaz maior e mais jovem. 60, 40, look. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre esse casamento Brasil contra Brasil? Quem é o favorito? Em quem você apostaria as suas fichas lá na stake? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa o like, clica na mãozinha positiva, que ajuda bastante a gente a seguir aqui pelo YouTube. Não deixe de se inscrever no canal novo do Laerte. Eu vou botar o link aqui embaixo. E a última resenha do canal vai aqui em cima, que fala sobre Jailton Malhadinho, que vai treinar com o Habib Nurmagomedov e Daniel Cormier. É um golaço do cara, pra entender tudo, é só clicar. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.